Olá, confira agora alguns destaques do STJ. A presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a Besscorpos, que buscava soltura de caminhoneiro preso preventivamente em Recife, sob acusação de ter agredido uma mulher após confundi-la com uma pessoa trans. A ministra também suspendeu decisão liminar que havia paralisado o processo de concessão do Jardim Alá, no Rio de Janeiro. Ela considerou o risco de lesão à segurança e à ordem pública. Em outra decisão, foi negado o pedido para desbloquear o repasse do Fundo de Participação dos Municípios à Cidade de Cruzeiro, em São Paulo. A ministra destacou que a suspensão de segurança não é um mecanismo adequado. Você confere outras notícias no site do Tribunal e nas redes sociais. Até a próxima!